BENÇÃOS DE DEUS Deus habita em você, Ele é bom e maravilhoso. Muitos, infelizmente, não acreditam em sua existência, porém, você sabe que Ele existe. Muitos, infelizmente, estamos convictos de que todos aqueles que crerem verão a sua glória, terão excepcionais vitórias e nunca ficarão de forma alguma confundidos, cabisbaixos e envergonhados. O Senhor tem várias maneiras de agir e também de provar a nossa fé, por isso devemos, a todo custo, buscar na fonte do trono de Deus a sabedoria, a fim de entendermos seus tempos e compreendermos as estações em nossas vidas. Tem época que Ele aparece na vida da gente em forma de uma grande montanha e o vemos facilmente, contudo, em outras ocasiões, Ele parece se tornar a menor de todas as pedras, parecendo ter a intenção de esconder-se de nós, porém, com paciência e discernimento, a Ele clamaremos e, independentemente de como Ele irá se apresentar diante de nossas almas, Já de antemão, saberemos que Ele está vindo ao nosso encontro, viajando nos ponteiros de Seu relógio celeste, nos justificando, exaltando e engodando inteligentemente o nosso inimigo. Estou te escrevendo esta mensagem para te dizer que pacientemente espere só mais um pouquinho, o Senhor já vem vindo aí para te abençoar, ungir e preparar o seu coração, a fim de que você receba, através das sementes das orações que você anda semeando aqui nesta baixa terra, os frutos das bênçãos de Deus, cujos brotos e ramos provém da paz que vem lá dos céus. Amém. Amém.